Tô namorando todo mundo, sou um safadão vagabundo Tô namorando todo mundo, sou um safadão vagabundo Uê, agora vá! Já me perdeu, agora é parte demais Eu não vou voltar atrás É melhor assim Curtindo minha vida sem nenhum compromisso Tô só no petisco, tô facinho, facinho Pego um aqui, beijo outro ali, sou um vilão da balada A noite inteira na zoeira, curtindo com a mulherada Tô namorando todo mundo, sou um safadão vagabundo Tô namorando todo mundo, sou um safadão vagabundo Uê, agora vai! Ed Lima, safadão vagabundo Já me perdeu, agora é tarde demais Eu não vou voltar atrás É melhor assim Curtindo minha vida sem nenhum compromisso Tô só no petisco, tô facinho, facinho Pego um aqui, beijo outro ali, sou um vilão da balada A noite inteira na zoeira, curtindo com a mulherada Tô namorando todo mundo, sou um safadão vagabundo 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 Safadão vagabundo Safadão vagabundo Agora vai, hein! Uê!